Este capítulo continua dando instruções sobre o mobiliário do tabernáculo, o altar de incenso e a pia de bronze e o procedimento para a produção do azeite da unção sacerdotal, bem como os itens e ervas aromáticas usados na elaboração do incenso que deveria queimar no altar interno. Estamos no capítulo 30. Entre as instruções adicionais para preparar o tabernáculo, eles deviam fazer um móvel extra para o interior do tabernáculo, o altar do incenso. Este móvel de madeira de acássia e coberto de ouro puro estaria localizado no lugar santo, ao lado da mesa de ouro e do candelabro. Duas vezes por dia, Arão deveria queimar incenso aromático sobre ele e uma vez por ano, possivelmente no dia da expiação, faria expiação sobre as pontas do altar. Foram dadas instruções precisas a respeito do seu uso. Deveria ser usado para queimar incenso duas vezes por dia. Então, foi ordenado a Moisés que fizesse uma pia de bronze. Verso 17 Esta pia de bronze estaria localizada entre o tabernáculo e o altar de bronze, de forma que Arão e seus filhos pudessem lavar suas mãos e pés quando ministrassem no tabernáculo e no átrio. Verso 17 a 21 O requisito de que os sacerdotes se lavassem simbolizava a sua necessidade de permanecer santos e puros, como já havia sido dito no capítulo 19. Além disso, deveriam fabricar um azeite especial para a unção do tabernáculo, seus móveis e os sacerdotes que ministravam ali. Versículos 22 a 30 Como tudo que esse azeite em particular tocava se tornava santo, sua produção e seu uso foram restringidos. Versos 31 a 33 Foram dadas instruções semelhantes para a confecção e o uso do incenso, que deveria ser queimado no tabernáculo. O dinheiro do resgate passou a ser como imposto do censo. Vinha do princípio de que todas as pessoas pertenciam a Deus e, portanto, essas pessoas precisavam ser redimidas por um sacrifício. Cada vez que acontecia o censo, todos, tanto ricos como pobres, deviam pagar um resgate. Isso mostrava que Deus não discrimina as pessoas. Todos nós precisamos de misericórdia e de perdão por causa de nossos pensamentos e ações pecaminosas. Não há como um rico comprar Deus, nem um pobre deixar de pagar. A exigência de Deus é que todos nós venhamos humildemente diante dEle para ser perdoados e restaurados à sua família. Que tal fazer isso agora? Aproximemos-nos de Deus com confiança. Ele nos recebe, perdoa e nos dá uma vida nova. Amém? Ótimo dia para todos nós. Amém?